DJ Filiado Você mesmo aqui abriu a boca pra falar que nunca ia me deixar Agora você vem dizer que não me quer, que não vai ser mais a minha mulher Eu guardo as mudanças dos momentos lindos que a gente viveu Os momentos íntimos entre você Eu queria neste momento, essa sonha de acordar outra vez Me beijando e ouvir você dizer que não vai me deixar Amor, você diz que vai ser fácil eu te esquecer Mas eu só quero você, só quero você A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão É muito fácil abrir a boca pra falar que eu sei que nunca vou deixar de te amar A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão É muito fácil abrir a boca pra falar que eu sei que nunca vou deixar de te amar Você mesmo aqui abriu a boca pra falar que nunca ia me deixar Agora você vem dizer que não me quer, que não vai ser mais a minha mulher Eu queria neste momento estar sonhando e acordar outra vez Te beijando e ouvir você dizer que não vai me deixar Amor, você diz que vai ser fácil eu te esquecer Mas eu só quero você, só quero você A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão É muito fácil abrir a boca pra falar que eu sei que nunca vou deixar de te amar A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão É muito fácil abrir a boca pra falar que eu sei que nunca vou deixar de te amar A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão É muito fácil abrir a boca pra falar que eu sei que nunca vou deixar de te amar A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão A gente não manda no coração, a gente é escravo da paixão